Macuia Cuia, Broker Internacional Cantando pelo sangue, dançando pelo sangue A doença passa, nome de Jesus Cantando pelo sangue, com muito fervor Pelo sangue estou livre Cantando pelo sangue, com muito fervor Pelo sangue estou livre Cantando pelo sangue, com muito fervor Pelo sangue estou livre Cantando pelo sangue, com muito fervor Pelo sangue estou livre Cantando pelo sangue, com muito fervor Pelo sangue estou livre Cantando pelo sangue, com muito fervor Pelo sangue estou livre Pelo sangue estou livre Pelo sangue estou livre Cantando pelo sangue, com muito fervor Pelo sangue estou livre Pelo sangue estou livre Cantando pelo sangue, canta pelo sangue Quando somos livres A doença vai passar Ora, ora, ora Coração, a doença vai passar Aleluia Glória a Deus Sim, doença vai passar É só ter a fé Doença vai passar Sim, doença vai passar É só ter a fé Doença vai passar Sim, doença vai passar É só ter a fé Doença vai passar Sim, vamos orar É só ter a fé Doença vai passar Sim, vamos orar É só ter a fé Doença vai passar Pode passar um ano Sim, pode passar dois anos Pode passar três anos É só ter a fé Doença vai passar Pode passar um ano Pode passar dois anos Pode passar três anos É só ter a fé Doença vai passar Vamos orar Vamos orar Doença vai passar É só ter a fé Doença vai passar Sim, vamos orar Sim, vamos orar Doença vai passar É só ter a fé Doença vai passar A fofoca vai passar